Boa noite a todos, mais um domingo, mais uma oportunidade de ensinamento, de estudo e mais uma responsabilidade assumida, porque quanto mais conhecimento obtiver, mais responsabilidade nós teremos no mundo. E hoje o trio em amarelo, lembrando o setembro amarelo, em defesa da vida e contra o suicídio, que é uma coisa que nos preocupa, que foi motivo de palestra semana passada e tem que ser motivo de discussão, nosso dia a dia, na roda de conversa, porque as coisas estão ficando cada dia mais sérias. Então vamos nós, dando início à nossa reunião, vamos nos harmonizar para levarmos nossos pensamentos em prece, para pedir a nossa proteção para os trabalhos da noite. Deus, nosso Pai de infinita bondade, nesse instante, vimos pedir a Tua proteção e o amparo espiritual, para que possamos absorver os ensinamentos da noite, e que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, pois sabemos que nada adianta adquirirmos conhecimento se não colocá-los em prática. Que os irmãos que irão fazer uso da palavra possam ser intuídos pelos bons espíritos e que todos nós possamos tirar o máximo de proveito das palestras e dos ensinamentos da noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, vamos ouvir a nossa irmã Cristina, que falará sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, para mais um estudo. Eu vou continuar, na verdade, com esse assunto, que há 15 dias atrás eu estive aqui e a gente começou a falar sobre isso. Eu acho que eu me empolguei, metade ficou sem falar, então hoje eu estou retomando aí para a gente poder dar continuidade. Só relembrando um pouquinho, dessa vez há 15 dias, nós refletimos sobre a necessidade da encarnação, que é um espírito para realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então esse é o objetivo da nossa encarnação. Nós somos todos estudantes que não vamos atingir os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que vai nos levar até lá. Essas classes, por mais trabalhosas que sejam, são no meio da gente atingir o nosso fim, a perfeição que nos é possível. Então, através das encarnações, a gente tem a oportunidade de aprender, de se depurar, de evoluir, para que a gente possa chegar cada vez mais próximo da perfeição a que a gente está destinado. E aí a gente tem essa imagem aí que florescer exige passar por todas as estações. A gente, às vezes, queria dar uma pulada no negócio, mas não é possível. Então a gente, quanto mais a gente aprende, por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer, onde a gente está indo, mais a gente pode acelerar um pouquinho esse processo, mais a gente toma consciência. E a gente vem aqui exatamente para a gente desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. A inteligência vemos desenvolvendo bastante, com a tecnologia, com os estudos. A moralidade está ficando um pouco para trás, e é isso que a gente precisa também ter o nosso foco. E aí a gente tem também essa imagem aí, que a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Então a gente adquire conhecimento, a gente tem inteligência, a gente vai buscando, ampliando nossos horizontes e nossa consciência. Não é para ter coisas, não é para pisar nos outros. É exatamente para a gente ir amadurecendo e perceber que estamos ligados uns aos outros e precisamos uns dos outros. Através desse uso que a gente faz do nosso livre-arbítrio, é que a gente, das nossas escolhas, é que a gente vai vendo o que é possível e o que não é possível da gente... O mau uso que a gente faz disso vai gerar uma consequência, lógico, que a gente vai sofrer. O bom uso que a gente faz no nosso livre-arbítrio faz com que a gente viva mais harmoniosamente. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, e através das encarnações a gente vai se depurando, vai se burilando, como uma pedra bruta, que a gente vai se burilando e vai chegar a ser um diamante. E aí a gente está nesse mundo material que nos gera muitas ilusões. A gente fica iludido e com isso a gente se perde do caminho. Por isso que a gente está sempre aqui chamando a atenção do que a gente veio fazer, que nós somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos com essa vestimenta carnal no momento. E aí tem uma historinha que eu trouxe para a gente falar, que é o teste da banheira que é feito no hospital psiquiátrico. Durante a visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes perguntou ao diretor, qual é o critério pelo qual vocês decidem quem precisa ser hospitalizado aqui? E o diretor respondeu, nós enchemos uma banheira com água e oferecemos ao doente uma colher, um copo e um balde e pedimos que a esvazie. De acordo com a forma com que ele esvazia, que ele decida realizar a missão, nós decidimos se o hospitalizamos ou não. Ah, eu entendi, disse o visitante. Uma pessoa normal usaria o balde, que é maior que o copo e a colher. Não, respondeu o diretor. Uma pessoa normal tiraria a tampa do ralo. O que o senhor prefere? Quarto particular ou enfermaria? E grita, enfermeira, traz a camisa de força. Então, é para a gente descontrair um pouquinho, mas a gente vem para cá e a gente se comporta dessa forma. Precisamos de uma camisa de força aí, porque a gente se embaralha, a vida tem muitas opções, mas nem sempre o que oferecem para a gente é o correto. E a gente faz as escolhas quando seria muito mais simples. Então, a gente precisa realmente entender que somos espíritos viajantes no tempo. Na nossa sociedade ocidental, é muito materialista. E a nossa expectativa de vida aumentou e muito. No início do século XX, mesmo nos países mais desenvolvidos, a média de vida era de uns 40 anos. Hoje, a gente tem de 70 a 100. No entanto, a ideia de envelhecer hoje aflige muito mais os homens e mulheres do que antigamente. Nós temos um culto violento à juventude, ao consumo, padrões de comportamento, que nos confundem, né? Que a gente vai escolher lá e escolhe outra coisa. Então, a gente precisa muito refletir o rumo que a gente está tendo e dando às nossas vidas. Nós temos mais tempo, mais oportunidade, que nós não podemos desperdiçar. Assim, quando a gente termina a nossa jornada aqui, é bom que a gente saiba o que acontece quando a gente volta, para que a gente possa também viver de uma forma melhor essa encarnação, né? O espírito, os espíritos aqui, esse é o capítulo 3º do livro dos espíritos, onde vai falar disso. E os espíritos nos dizem que o espírito, ao retornar ao mundo espiritual, ele leva apenas a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Só que essa lembrança, ela vai ser cheia de doçura, ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado a vida. Quanto mais pura para o espírito for a vida, mais ele compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. E aí, a gente vê que no dia em que nós estivermos muito cheios de incomodação, vamos imaginar que morrestes anteontem. Confessa, tudo aquilo teria mesmo tanta importância? Isso é o Mário Quintana, que fala para nós, e é uma verdade, né? Será que tudo com que a gente se importa tanto teria importância, de fato? Acho que a grande parte das coisas não, né? Então, mais uma coisa para a gente se refletir. Então, vamos falar sobre como se dá a separação da alma e do corpo. Kardec pergunta aos espíritos, essa separação é dolorosa? Os espíritos respondem que não. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Os sofrimentos que às vezes se provam são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim o seu exílio, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Na morte natural, verifica-se o esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade. Então, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Existe, né? Nós estamos ligados, nosso espírito está ligado ao corpo. Molécula a molécula, né? Então, quando a gente vai atingindo a vitalidade vai acabando, esse desprendimento se torna mais fácil. Mas os espíritos nos explicam que durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. O que é isso? O espírito, ele não tem forma, né? Ele é como se fosse uma flama, ele é uma energia, ele não tem forma. Então, ele é envolvido por uma substância que, para nós, é vaporosa. Mas, para a espiritualidade, em outros mundos, é uma matéria muito mais que tem essenciada. É tirado do fluido universal de cada mundo. Então, o nosso é bem grosseiro aos olhos deles. Que esse envoltório permite que se desprenda o corpo, que ele saia quando a gente está dormindo, o que ele, quando se desprender, ele possa, o espírito, sair mais facilmente. E esse, a morte traz a destruição do corpo, o perispírito não. Então, essa aparência que nós temos, ela está no nosso perispírito. Então, quando a gente deixa a encarnação, morre o corpo físico, nós continuamos aí com o nosso perispírito. E esse desprendimento do espírito, do corpo, ele vai se dar gradualmente, com uma lentidão que varia, segundo os indivíduos. Uns se desprendem rapidinho, se sentem libertos, o que se verifica logo após a morte do corpo. Outros, que têm uma vida muito material e sensual, a vida que privilegiou o nosso mundo material, nesses, esse desprendimento é muito mais demorado. Pode levar horas, semanas, meses, anos. Então, depende de nós, a nossa atividade intelectual, a nossa atividade moral, a elevação dos nossos pensamentos, já opera um começo de desprendimento. Você está vivendo na Terra, você está vivendo encarnado, mas o seu objetivo e o seu foco é a perfeição, que você pode chegar. E com isso, você vai se desprendendo da matéria, dessa coisa de querer, de ter. Vai pensando mais em ser. Quando você finalmente deixar a carne, você vai ter um desprendimento muito mais suave, muito mais rápido do que se você ficar plantado aqui com uma gravidade, que faz a gente ficar fincada aí na Terra. A afinidade que persiste entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar até o horror da decomposição. Mas eles nos alertam que este é um caso excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. E aí eu venho lembrar a palestra da semana passada da Sueli, quem não teve oportunidade de assistir, que pegue um DVD, que veja no YouTube, porque é um assunto muito atual, é um assunto muito importante. E a gente tem visto, ao nosso redor, não precisa ir muito longe, quantos casos a gente está vendo até na nossa cidade, no nosso bairro. Então, a gente tendo, adquirindo esse conhecimento, a gente pode auxiliar os outros e a nós mesmos, se às vezes a gente se acha desesperançado e sequer passa isso pela nossa cabeça. E a gente fala sobre isso, não é com um... Ah, eu saí de casa domingo de noite para escutar um troço desse, para eu ficar apavorado. O objetivo não é esse, deixar ninguém apavorado, nem de amedrontar ninguém, e nem como é histórico, na nossa, na humanidade, submeter as pessoas pelo medo. Não seja espírita e venha ao centro, porque senão vai acontecer não sei o quê, não é nada disso. É esclarecer a verdade para que a gente possa fazer escolhas melhores e ajudar os nossos semelhantes também a fazerem escolhas melhores, né? Então, os espíritos... Kardec pergunta também se essa separação definitiva pode acontecer antes da sensação completa da vida orgânica. E os espíritos explicam que pode. Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo. O homem não tem mais consciência de si mesmo. E o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Então, no momento da morte, a alma pode entrever o mundo para o qual retorna. E a sensação que vai experimentar a alma quando se reconhece no mundo dos espíritos, outra vez depende da vida que a pessoa teve. Se fez o mal, com o desejo de fazê-lo, pode estar até envergonhado num primeiro momento, porque vê a besteira que fez. O justo sente-se aliviado de grande peso, porque não receia nenhum olhar perqueridor. E aí, na questão 160, se pergunta se a gente vai se encontrar com aqueles que a gente conheceu na Terra e aqueles que morreram antes de nós. E os espíritos respondem que o encontro se dá imediatamente, segundo a afeição que tenham mantido recíprocamente. quase sempre o vêm receber na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Isso é claro, meus irmãos, que numa situação, como a Sueli falou, vou repetir, de suicídio, se você tira a sua vida achando que vai encontrar sua mãe, sua esposa, seu esposo que foi antes de você, é um ledo engano, porque você não vai encontrar. O seu sofrimento será outro. Porque muitas vezes até esse ser pode estar até perto de você, mas a sua aflição, a sua perturbação, é tamanha que você não vê. Então, não fiquem pensando por essa resposta animadora que você vai fazer um negócio desse e vai encontrar. Ah, eu estou sentindo muito falta do meu amor, então eu vou atrás. seu caminho vai ser bem diferente. Se ele é uma consequência do que a gente viveu aqui, quem dá cabo a própria vida, quem faz mau uso do seu livre-arbítrio durante a vida, não vai seguir um caminho igual. Esse caminho na erraticidade também vai ser diferente. Então, é muito confortador saber que a gente vai encontrar, porque somos todos espíritos, estamos só separados, porque hoje estamos encarnados e os nossos queridos podem não estar. Podemos nos encontrar por sonho, não precisa necessariamente ser só na vida espiritual. Mas desde que a gente faça por onde isso acontecer. Isso é muito importante ressaltar. E eles também nos falam da morte violenta ou acidental. Numa morte violenta, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente. Então, não acontece aquilo. Seu corpo está ligado molécula a molécula e com a morte natural vai se desprendendo, vai perdendo esse fluido vital. Quando é uma morte, uma morte violenta, aquilo se rompe. Se rompe, mas mesmo assim, se rompe, mas o espírito demora um pouco a se desligar daquela situação, tamanho susto que ele leva. porque ele não estava preparado para aquilo. Aí, mais tarde, no item 3 desse capítulo, falam da perturbação espírita. E explicam para a gente que deixando o corpo, a alma fica perturbada por algum tempo. E os espíritos não experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo essa perturbação que se segue a separação da alma e do corpo. é como se fosse um sono profundo, quando você está dormindo muito profundamente. Essa é a perturbação, você não sabe direito o que está acontecendo, ou muitas vezes está realmente sem consciência. E, de novo, depende da nossa elevação. porque aquele que está depurado quase imediatamente se desprende e ele volta, já a perturbação dele é muito menor. Quando a gente está muito ligado à matéria, a perturbação, ela demora muito mais tempo. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de um tempo para se reconhecer. e ele vai ter uma lentidão também, essa saída, essa perturbação, depende de como a gente viveu. E, peraí que não é. E o que os Espíritos nos explicam também? Que as circunstâncias da morte influem nessa perturbação. Depende do caráter dos indivíduos e do gênero de morte. As mortes violentas, o Espírito é surpreendido, como eu falei agora, ele fica espantado com o que aconteceu, ele não acredita que está morto e sustenta teimosamente que ele não morreu. Por quê? Ele está se vendo, ele está vendo o perispírito. Ele está se vendo como ele é. Muitas vezes ele vê até aquele corpo lá, mas ele não reconhece que é ele, porque ele está vendo que ele está vivo. Ele se sente vivo, então aquele corpo para ele não é dele. Aí o Espírito procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas, não entende porque ele não é ouvido, tem essa ilusão e ele demora a reconhecer o seu estado. Mas isso não acontece só quando existem mortes violentas, isso acontece muito mais do que a gente pode supor. Então, já imaginou como é que deve ser ruim isso? Você achar que está vivo, vai falar com as pessoas, as pessoas não te ouvem, não te respondem, você fica sem entender o que está acontecendo. Fala, ué, de repente tudo mudou, mas nada mudou. Eu estou aqui, eu estou me vendo, não é? Então, é uma sensação muito ruim que a gente, nós que participamos, né, na reunião mediúnica, a gente vê isso a todo momento. Que acontece isso, é preciso às vezes esse choque fluídico de um, por exemplo, um homem está falando através de uma mulher para ele perceber que existe alguma coisa diferente. esse choque com a matéria para que ele possa se reconhecer. Mas é só na reunião mediúnica que isso acontece? Não. Alguns necessitam disso, outros não, eles vão tendo, vão clareando o seu pensamento, clareando a sua ideia para se perceber em outro estado. Por isso, é que é muito importante que a gente conheça, né, para ver se a gente não dá um furo desse quando a gente voltar para lá. porque é lógico que a gente já encarnou, já desencarnou várias vezes, mas a gente não lembra, né, e a gente é muito apegado ao que a gente está vivendo aqui e não deseja partir agora, hoje. A gente quer protelar, por isso a gente vai cuidando do corpo, a gente vai tomando as providências para a gente ir ficando. A gente reclama da vida para caramba, mas ninguém está querendo ir. A gente está querendo ficar mais, não é? Então, para que a gente entenda isso e não se surpreenda e não precise passar por isso, né? E os espíritos nos falam também que o homem de bem, né, aquele que está com a consciência tranquila, aquele que se trabalhou, essa perturbação e o que ele encontra quando ele volta ao mundo espiritual é uma coisa muito boa, não é? Que ele vai seguir o seu caminho, vai se sentir amparado. Então, se esclarecer é tudo. E aqui, os espíritos também nos falam das mortes coletivas, que acontecem, desastres, vai um monte de espírito ao mesmo tempo. Quando eles se encontram do outro lado, nessa morte violenta, pode ser a queda de um avião, hoje está fazendo 15 anos lá das torres gêmeas, né, então, eles não se reconhecem, cada um trata do seu interesse e ele vai ver aquilo que ele precisa ver. Então, uns vão se desprender rapidamente, outros vão ficar ali toda a vida naquela agonia, querendo, achando que estão vivos e querendo tomar providência, uns vão ver os outros e querer ajudar, outros não vão ver ninguém, né, só vão ver a si mesmos, então, isso tudo depende de como eles viveram também. E a gente vendo isso tudo, né, e na questão 165, Kardec pergunta aos espíritos se conhecer o espiritismo muda alguma coisa nesse nosso retorno. E os espíritos são claros em dizer, ele pode sim, esse conhecimento pode exercer uma grande influência sobre a duração maior ou menor da nossa perturbação, mas é a prática do bem e a pureza da consciência que exercem maior influência. Então, meus irmãos, nós temos que ir à luta nisso, né, vamos nos reformar, vamos trabalhar a nossa consciência, porque nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos uns dos outros. Precisamos estar unidos para a gente se burilar como uma pedra bruta, né, mas também o outro, porque esse atrito com o outro, a relação com o outro é que faz com que a gente possa, tirando essas imperfeições e ficando esse diamante bruto. Então, no final das contas, tudo que a gente estuda e que a gente se esclarece, vai acabar aí. Sou eu sendo melhor e aproveitando essa abençoada oportunidade que estou tendo de estar aqui hoje, né, e os meus semelhantes, fazer o que eu puder, fazer o meu melhor pelos outros, mudar o nosso olhar sobre as coisas, né, porque nessa imagem aí está dizendo que metade da beleza está na paisagem, a outra metade está nos olhos de quem vê. Então, que a gente mude a nossa visão para que a gente possa, mais do que ver, sentir a beleza e a grandeza dessa oportunidade, que a gente possa voltar ao mundo espiritual tranquilos, serenos, sabe aquela coisa de missão cumprida, dever cumprido, né, vamos investir nisso, porque é isso que vai nos dar o retorno de que a gente necessita. E na brincadeira lá do hospital psiquiátrico, né, desse teste, que a gente saia vencedor do nosso teste aqui, né, que a gente possa passar de ano nessa escola, não tem que repetir de sério outra vez. É isso que eu desejo a todos, boas lutas, boas conquistas, né, que a gente possa sair vencedor aí, cada dia. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dando continuidade ao nosso estudo nessa noite, ao qual cada um de nós procuramos sempre melhorar e evoluir. E como temos esse conhecimento, esse conhecimento vem através da doutrina espírita a nos ilustrar e a ilustrar muitos pontos da nossa existência, nós entendemos que existe um Criador, um Deus, que é justo, que é providente, que é providência divina para todos nós. E como nós entendemos, viemos cada vez mais entender que somos criados simples e ignorantes, todos nós, simples e ignorantes, sem ter um conhecimento, sem ter a forma de identificar ainda o bem e o mal nas suas interações e o que possa adivinhar das nossas ações o bem e o mal, nós temos que evoluir. progredir e caminhar cada vez mais para a frente. E Deus cria todos nós simples e ignorantes, todos nós, não existe um preferido do que o outro ou um grupo mais preferido do que o outro, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com a mesma providência divina, a sabacá acima de todos nós. E aí observamos o quanto isso é importante para o nosso crescimento, o quanto isso nos dá o entendimento, é a oportunidade de ver que Deus não deixa nenhum perdido sem ter o amparo e o consolo. Porque se somos criados simples e ignorantes, Ele dá o meio, a providência necessária, os meios necessários para que cada um de nós, através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, desenvolvemos a inteligência e a moral. Como falamos, a cada nova existência é uma oportunidade de estarmos num corpo físico que ao mesmo tempo é um instrumento, mas é uma ferramenta de trabalho para nós, espíritos, desenvolvermos a nossa capacidade. Ainda lá no estágio, ainda de infância, de ignorância ainda, temos essa oportunidade. E através do trabalho, do desenvolvimento, das vidas sucessivas ao qual cada vida, cada existência, cada oportunidade, nós vamos aqui olhando cada vez mais conhecimento, experiência, entendendo mais as coisas, nós vemos a providência divina, a harmonia, à medida que a nossa inteligência vai se ampliando. Nós vemos no cosmos, no universo, no nosso planeta, a harmonia que existe na natureza, uma harmonia que está além de qualquer inteligência que tenhamos aqui humana, a pensar, já existe, já tem uma utilidade. E nós apenas usufruímos, através da nossa inteligência, a utilizar isso, a elaborar essa matéria, para podê-la cada vez mais avançar e nos auxiliar ao nosso crescimento. Mas como nos observamos, somos criados simples e ignorantes, somos fadados à perfeição. E um dia, de simples e ignorantes, chegaremos à perfeição, seremos espíritos puros, com inteligência, conhecimento, sabedoria, bondade, a desenvolver. E como todos nós somos solidários, cada um ajuda o próximo, ajuda aquele que vem atrás, e somos ajudados por aqueles que vai à frente, nós observamos que cada um de nós temos um espírito protetor, ou um anjo de guarda para nos zelar, para nos ajudar, nos amparar, nos consolar. E na medida do possível, na medida que vamos evoluindo espiritualmente, cada vez mais a nossa sintonia, as nossas ações, vai cada vez mais se aproximando dessa mensagem, dessa intuição do espírito protetor. Porque todos nós temos dúvida, quem é o espírito protetor? Ele está com a gente 24 horas direto? É alguém conhecido? É um espírito familiar? Eu o conheci? Eu terei que ter um espírito protetor para sempre? Em todo o meu processo de evolução? Sempre terei um espírito protetor ao meu lado? Essas questões são perguntas que nós fazemos. Porque essa questão de anjo, protetor, espírito protetor, ou guia espiritual já é antiga. Não é algo criado agora pela doutrina espírita. Agora que eu falo é há 150 e poucos anos. Já há muito tempo. Mas a doutrina vem trazer isso e vem ampliar esse conhecimento e essa forma de sentir a presença e a ação desse espírito protetor. Que ele não vem para nos livrar do mal ou nos mostrar que nós vamos ganhar, jogar todo mundo para ganhar na mega-sena. Ou que vai trazer alguma pessoa daqui a 48 horas que nós perdemos ou o carro que sumiu vai se encontrar. Não. Nós começamos a entender que é outra função. É uma coisa muito maior, muito mais ampla e muito mais profunda para que possamos cada um de nós, através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, desenvolver as nossas capacidades. E essa informação é interessante porque muitas vezes nós achamos o que eu posso fazer? Ninguém me ouve, eu estou sozinho. Não. Nós não estamos sozinhos. menos que estejamos no meio de uma mata ou numa multidão, nunca estamos sozinhos. Estamos sempre conectados com o universo. Mas os nossos pensamentos, a nossa índole, as nossas vicissitudes, é que faz com que a sintonia não seja aquela ideal para o nosso avançar, para o nosso progredir. E no livro dos Espíritos, no capítulo 9, da questão 489 até a questão 508, tem questões e perguntas ali que Kardec fez aos Espíritos sobre esse tema, sobre essa circunstância em que se dá essa conjugação de ajuda, de amparo entre o ser, o Espírito que está encarnado e o seu anjo protetor. Aquele que lhe guarda, que lhe consola, que lhe ampara e que lhe intui para as boas coisas da vida. Vamos agora, no livro dos Espíritos, observar isso, como isso se dá, como isso avança e observando que como os Espíritos avançam e irão evoluir e se tornar Espírito cada vez mais elevado, e nessa elevação, nesse processo, há trabalho, há atividade. Não fica, o Espírito, ao atingir a elevação, sentado numa nuvem ou num espaço celestial, contemplando a beleza, a natureza, os espaços numa sociedade. Não, tem atividade, tem trabalho, tem crescimento, tem progresso. e nós observamos que o Espírito protetor, nesse trabalho, ele também evolui, ele cresce, ele desenvolve, ele se aperfeiçoa também. Então, vemos o dinamismo da vida entrelaçar todos nós, estando encarnados ou desencarnados, nos mais variados graus de elevação espiritual que todos nós iremos galgar, cada um de nós, iremos galgar, cada um, através do nosso esforço, níveis cada vez maiores, mais altos. Mas nessa caminhada, já que somos criados simples e ignorantes, iríamos algumas vezes falir, falhar em algumas atitudes, falhar em alguma, não escutar, não dar atenção ao bom Espírito, não dar atenção ao bom senso, à lógica, à inteligência, ao que realmente me faz bem, não me faz bem agora, nesse instante, mas me fará bem na continuidade da minha existência, ao que eu irei colher mais à frente, de venturoso, e que a traça não irá corroer, que a ferrugem não irá corroer. É esse entendimento, esse sentimento, que nós vamos entender e compreender essa profundidade da nossa existência e o amparo divino a cada um de nós com o Espírito protetor a nos auxiliar para que possamos avançar na nossa ignorância, mas sempre que estivermos despertos, vem essa informação, vem o consolo a nos amparar. é a justiça divina, é a justiça divina permeando todo o universo, ao qual não existe distância, não existe distância, porque é a velocidade do pensamento, da intenção, da vontade que estará disposto junto de nós. Então, no livro dos Espíritos, na questão 489, que está aqui o capítulo Anjos de Guardo, Espíritos Protetores, a questão 489, há Espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamar de bom Espírito ou bom Gênio. Então, observamos aí, e isso se dá de maneira sempre, constante. Esse Espírito Protetor, antes de nós encarnarmos, antes do nosso nascimento, ele já está conosco. E depois que desencarnarmos, ele poderá se estender e ainda está conosco, e em outras existências ainda está conosco. A nos amparar, a nos consolar, a nos informar. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com os seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Isso é necessário. Quantas situações difíceis nós passamos na nossa existência, que requer de nós trabalho, esforço, perseverança. E muitas das vezes para a perseverança, para o esforço, não precisamos de alguém torcendo por nós, nos auxiliando, nos consolando, nos informando. Faça sim, segue por esse caminho, mas só que depende de nós. Por maior que seja a intenção, a força desse Espírito Protetor, a nossa sintonia, a nossa intenção, a forma da gente estar desperto e analisar, entender qual o melhor caminho, a melhor solução para a dada situação, é esse consolo, essa informação que nós devemos saber atinar. E muitas das vezes nós não estamos ligados a isso. Porque nós estamos nos nossos desejos mais terrenos. Estamos nas nossas paixões, nas nossas ambições, e que ela é muito restrita, ela é muito fechada, e às vezes é circunscrita a uma existência, uma vida. Porque às vezes acreditamos que a vida é essa, é essa nesse corpo físico e ponto, quando acabar o corpo físico, acabou. E não é bem assim. Nós sabemos, estudamos e vimos cada vez mais a ciência comprovar e filosoficamente, através do nosso raciocínio, da nossa inteligência, nós vemos que existe uma lógica, uma lógica no universo, uma compreensão divina que não adianta, não tem um termo final e acabou. Eu estudei, nós estudamos, avançamos no relacionamento humano com as pessoas, com as coisas, com o nosso trabalho, na vida diária, na rua, sozinho conosco, nós avançamos, desenvolvemos certas coisas, passamos por situações aflitivas em nossa vida, através das nossas escolhas, ou também pelos nossos acertos, sentimos a felicidade, uma alegria, isso vai se perder? Com a falência do corpo físico? Não. Quem faz uma casa bonita e bela para daqui a um ano destruir a tua vida e fazer tudo de novo? Fazer tudo de novo, ficar repetindo, 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 naquilo? Não, ninguém faz isso. Aperfeiçoa, melhora, amplia, usa a capacidade tecnológica, que é do conhecimento, do desenvolvimento do ser humano, da humanidade, para poder fazer melhor, mais perfeito. E numa existência só, não teríamos condições de fazê-la. Porque alguns de nós vivem uma existência só 50, 70, 80, e aqueles que vivem 10, um mês, uma hora, perderam a oportunidade? Onde está a providência divina a nos favorecer? Onde está o Espírito protetor a nos guiar, a nos consolar? Onde? Onde nós entenderemos? Onde? Onde está a nossa percepção? Onde está o nosso coração e nossa vontade de crescer e de caminhar? De se esforçar para ampliar o nosso conhecimento, distanciarmos cada vez mais da ignorância, lá dos primórdios, e avançar na Seara. Aí aqui uma questão, o Espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Aí responde o Espírito, desde o nascimento até a morte e muitas vezes o acompanha na vida espírita, ou seja, no mundo espiritual. Depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do Espírito. Já falou aqui, a gente fala, essa vida corpórea que nós temos aqui, ela é muito pequena em relação à vida espiritual, é muito pequena em relação às nossas existências que nós tivemos e quantas teríamos ainda para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, até ser necessária ainda a reencarnação em mundos materiais. Questão 494. O Espírito protetor fica fatalmente preso à criatura, confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns Espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. Então, observamos que há situações em que ninguém fica desamparado. Já observamos aqui, se o Espírito protetor a missão e surge uma outra situação, um outro evento que precisa dar a sua atenção, assistência, outro Espírito irá ali tomar o lugar e dar continuidade a esse trabalho. Observando que no mundo espiritual, a um nível espiritual, não existe a distância física, igual nós temos aqui. Quando estamos no mundo material, nós temos a distância física, mas no mundo espiritual é o pensamento. é onde está o seu pensamento, tu vai estar. Onde está a sua vibração, os seus interesses, tu vai estar. E essa distância física não existe. E também o Espírito protetor, ele não fica 24 horas nos amparando como se fosse um pai, tomando conta de nós como se fossem criancinhas, tomando conta 24 horas em todos os detalhes, no mínimo, não. São as coisas importantes. São as coisas interessantes para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Por isso que é o guia espiritual. Não é o guia, material, para que ele possa alcançar, obter recursos materiais, para que ele possa ter um bom emprego, ter um bom casamento, ter um grande terreno, ter uma boa posibilidade. Não. É para que ele possa viver a sua capacidade espiritual. Porque é um tesouro, é a riqueza, é a forma, a perspectiva que ele vai ver. A imagem. 50% é a beleza da imagem. E a outra parte é de quem vê. E é de quem vê, tem que ter a perspectiva, o ponto de vista ampliado, para poder perceber, não só de uma forma prana, só de uma dimensão, mas em várias dimensões, aquele quadro, aquela imagem, aquela situação, aquela circunstância da vida com a qual ele está passando. seja na aflição que está sentindo e passando e refletindo sobre essa aflição, o que de bom, de bem, ela pode fazer frutificar, ou nas situações boas, felizes da vida, alegria que nos dá, o sentimento de ver o sorriso, de estarmos felizes, por outro estar feliz, quanto isso nos dá bem. Ora, aí pensamos na balança da vida, da existência, das experiências, o que é melhor, o que me convém, qual caminho, qual decisão, qual perspectiva, eu devo olhar e observar. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, então o homem que tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Observamos aqui que ele, na verdade, ele não se afasta. Analisando aqui essa resposta, ele não se afasta. Quem afasta somos nós, são os nossos ouvidos, é a nossa intenção, é a nossa vontade, o que nós estamos buscando. Isso que afasta, que dificulta, ouvimos o bom conselho, a boa inspiração. Nós nos afastamos, e à medida que nós nos afastamos, ele respeita muito o livre-arbítrio. O espírito protetor, ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita o crescimento que cada um de nós devamos ter através do nosso esforço. Então, nós, na verdade, nós nos afastamos, nós focamos em outras coisas e damos ouvido a outras ideias, a outros pensamentos. Se eles serão positivos ou negativos, pode depender da nossa escolha, da nossa forma de olhar, da nossa forma de ouvir e de entender e sentir se isso realmente vai trazer benefício a nós. Um benefício temporário, firme, constante. Então, essa percepção, ele abandona? Não, ele não abandona, ele afasta-se, mas se faz ouvir, porque estará sempre presente. Na medida que nós elevarmos o nosso pensamento, fazemos a nossa oração, pedi, me ajude, meu Deus. Eu preciso de um apoio, eu preciso de tomar a decisão. É nesse momento que, de novo, é linkado. É a sintonia e vem a inspiração, vem a intuição para poder auxiliar aquele que ele está pedindo tomar sua decisão. E tomar a decisão de forma que ele sinta que a decisão é dele, que ele analisou, verificou e tomou a atitude. Será que, será por não poder lutar contra os espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Está aqui a resposta. Não. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca se são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de ele não opor resistência. Então, observamos que à medida que nós vamos caminhando a nossa existência, temos já consciência que temos um espírito protetor a nos intuir, quando as coisas não são aqueles resultados, as decisões não são aquelas mais justas, observamos que são as nossas inclinações que demandam para um lado e não para o outro. Mas à medida que vamos evoluindo, nós começamos a ouvir, a escutar e a sentir mais os bons conselhos, porque a nossa capacidade de interação com o aprendizado, com as nossas quedas, foram grandes, teve frutos, porque o bom espírito, o espírito protetor, ele percebe quando nós estamos por um caminho e ele, ah, ele deixa acontecer? Não, não é que ele deixa, ele vê depois o que vai suceder daquela atitude, os fatos, as situações que vai ocorrer depois de ter ouvido aquele outro conselho que não era bom, mas que estava de encontro às suas vontades, às suas necessidades, e vai ver lá, mais à frente, desdobrar a situação de dor, de estempero do seu ânimo, que não era aquilo que desejava, não era aquilo que trazia-lhe a vida, o vigor, a alegria, o entendimento, a comunhão de pensamento, não era aquela forma, não era aquele caminho, e ele irá voltar. O bom espírito, porque o bom espírito protetor, ele está sempre num grau elevado a ser protegido, porque Deus não daria uma criança para tomar conta de outra criança. Assim também, nós temos um tutor, que é um mestre. Então, o espírito protetor está sempre elevado, é sempre elevado acima do seu protegido. Então, ele observa, ele tem a capacidade de observar o desenrolar daquela atitude, daquele comportamento. Ele vê que, em certo momento, irá retornar, através da experiência, através da sua madureza, e ter passado daquelas circunstâncias, daquela situação, e vai retornar. Retornar e entender por que não era para ter tomado aquele caminho, mas tomado este. E, através do seu livre-arbítrio, continuará a desenvolver, a crescer e ser amparado. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandonado, ele o perca de vista? Há circunstância em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Aí, observamos, ele não está ligado a nós 24 horas. Não está conosco direto, mas sim nas situações importantes, situações que impactam na nossa existência, no nosso compromisso de desenvolver a nossa capacidade. Então, nós não somos guiados direto por ele, faz isso, faz aquilo, até porque nós não estamos muito ligados, antenados ainda, a estar sintonizado com essas ideias ainda deselevadas, com esses consolos, com essas informações elevadas. Mas, ele está sempre presente. Mas presente, não fisicamente próximo, colado junto, como nós entendemos aqui presente fisicamente, mas está conosco entrelaçado na nossa vibração, através da nossa faixa de entendimento, da nossa forma de ser, de agir, e pelo compromisso que ele assumiu. Porque é um compromisso, quando ele assume o compromisso de ser protetor, ele assume esse compromisso e ele vai, ele leva a cabo esse compromisso, porque com esse compromisso, ele irá também desenvolver, irá crescer, e sentirá felicidade, alegria com o seu protegido, desenvolvendo, entendendo, escutando, se melhorando, aperfeiçoando, pela sua força de vontade, através do seu livro, cada vez mais degraus. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precise de mestre. Isso, porém, não se dá na terra. Isso dará muito, muito. Isso dará à medida que nós formos evoluindo, até chegar ao ponto que nós teremos uma capacidade, uma sabedoria, um nível de evolução, que nós teremos um senso. O senso e a harmonia conjugada com a providência divina a trabalhar, a agir, a desenvolver. E assim, nós observamos o trabalho que tem o espírito protetor, que são espíritos elevados, que trabalham em comunhão com o seu conhecimento, a doar sua atenção, a sua perseverança, a intuir o seu, aquele ao qual está o seu cuidado. Isso é um trabalho e faz parte da lei de progresso e faz parte, entendemos que isso é um progresso e vemos que o espírito elevado não está ocioso, parado, esperando acontecer, vendo o arco-íris, não. Ele está agindo, trabalhando. E trabalhando para quem? Para a humanidade, para os seus irmãos, para os filhos de Deus evoluírem e crescerem e aprimorarem o seu conhecimento. Questão 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mal o caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de perturbação da sua felicidade? Aqui está perguntando se quando o espírito, seu protegido, vai para um caminho ao qual ele vê que não vai da boa coisa, não é o caminho correto, na harmonia, na providência, ele sente frustrado, ele acha que não vai dar boa coisa, ele fica triste, compugne-se, compugne-se, os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com a angústia da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédios para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, ele não fica angustiado por ser protegido e por um caminho que não se dará bem. Ele não fica angustiado com a angústia de um pai, ele não fica sentindo eu fracassei, não era tudo, não, ele fez tudo que era possível, usou todos os recursos para fazer e irá fazer de forma diferente, usar uma outra estratégia para poder alcançar, mas não se sente frustrado, angustiado, que sabe que esse caminho irá retornar para o caminho. É a experiência dele, é a escolha que está se fazendo, está sendo feita, está respeitando o livre-arbítrio. Poderíamos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Aí a resposta tem, como quereis saber nome para vós inexistentes? Supondes que Espírito só há os que o conheceis? Aí a questão há aqui, como então o podemos invocar e não o conhecemos, se ou não conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes, ou de um Espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigeis-lhes, visto que todos os bons Espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Observamos aí que o nome não importa. Quando nós falamos o que importa é a intenção, é a busca, é a vontade de querer ter algo que faça ter uma boa resolução, uma boa definição. E não importa o nome. Mas se há necessidade de falar um nome, buscar um nome ao qual tem uma ligação, que fale. E será sempre amparado. Porque a sua intenção é que é fazer a ligação que seja amparado pelo bom Espírito. E que venham daí bons conselhos. Que seja consolado. Então, de nada importa se o nome, se o nome é X, é Y, não, não importa o nome. É a nossa intenção, é a nossa busca, é a nossa sintonia. E quando falamos em sintonia, nós procuramos sempre um ambiente, quando estamos em um momento afrito, ou que queremos ter uma boa resolução para decidir uma coisa muito importante, em nossa vida, nós precisamos ir por um canto, seja um canto físico ou um ambiente mental equilibrado, para decidirmos, para avaliarmos, para vermos, ou tentarmos, prevermos, ou desenrolar daquela situação, ou daquela atitude que vamos ali concretizar. Nós precisamos de um ambiente bom. E esse ambiente é através do nosso pensamento, é através do nosso equilíbrio. um equilíbrio que não só podemos ter num lugar de paz, onde há natureza, no cachoeiro, barulho do espaço, mas também no meio da multidão, ou em casa, ou na rua, ou no trabalho. Nós temos que trabalhar para poder nos capacitar, a termos essa capacidade de reflexão, de vibração, de paz, nesses ambientes, para nesse momento a gente ter a melhor resolução das situações que estão batendo na nossa porta, na nossa existência. estamos despertos para isso. Porque cada um de nós, muitas vezes na nossa existência, ou no nosso dia a dia, nos pegamos a vez numa situação inesperada e tomamos atitudes que a gente depois olha, peraí, fui eu que tomei essa atitude? Caramba, eu não pensei, não era essa atitude, não era essa forma, não era isso que eu era para ter feito, para que eu fui fazer isso? É aquela, aí a pessoa fala, a gente tem mais de falar, ah, faltou presença de espírito, né? Faltou presença de espírito nessa hora. Essa presença de espírito é essa ligação, essa harmonia que tem que ter, essa sintonia que temos que ter para que possamos receber uma boa intuição e recebendo essa boa intuição darmos a boa resolução nos fatos, nas situações do nosso dia a dia na nossa vida. Mas só que a nossa vida é muito corrida, cada vez é muito mais complicada, cada vez mais é muito tecnológica, muito tecnológica, vai chegar um ponto em que vamos pensar que o espírito produtor vai estar ligando para a gente pelo WhatsApp e mandando mensagem, não é assim, não é, é a nossa vibração, é o nosso sentimento, a nossa capacidade de respirar, de ver o fluxo das coisas, enfim, mas hoje em dia é muito corrido, hoje em dia nós estamos com os ouvidos tapados com o fone no ouvido, estamos com os olhos fixados em letrinhas pequenininhas, forçando a nossa vista, andando ao mesmo tempo, ou ou conduzindo e dirigindo, nós estamos fazendo isso direto. E quando chegamos em casa, nós vamos fazendo uma coisa ou outra, mas a última coisa que nós fazemos ao dormir é uma oração, muitos é uma oração de som de protetor, mas muito, é ali, é botar para despertar no celular tal hora e fechar todos os aplicativos que são abertos, é aquela luz, a última luz que vem é a luz do do iPad, do tablet, é a última luz que a gente apaga e pronto, bota ali, e dorme, e vai, e de amanhã cedo a primeira coisa é já pegar aquilo ali e vamos que vamos, o dia inteiro, é assim, a gente está vivendo essas coisas, então a gente tem que refletir sobre isso, essas coisas que estão no nosso dia a dia, na nossa vida, para a gente ver e ver como a gente tem que refletir um pouco, analisar, utilizar o tempo e ver se a gente não está ficando meio voltado para uma coisa e deixando a outra coisa, que é a capacidade de pensar, de criar, de inventar, de inovar, para lá, e só tendo informação, só trocando informação, mas muita informação e pouca sabedoria, poucas coisas que acrescentem no seu dia a dia, ele torna uma pessoa mais segura de si, mais capaz de compreender a vida, compreender o outro, de se escutar a si mesmo, os seus sentimentos, e de entrar em uma sintonia maior, para ver na vida, mesmo com tanta tristeza, tantos conflitos em nosso planeta Terra, algo que é útil, algo que nos força a pensar, existe uma providência divina, e está acontecendo, mas não está nada perdido, faz parte de um processo em que cada um de nós temos que aprimorar e desenvolver, e que através dessa lei de causa e efeito, nós iremos passar por essa situação, o que fazemos nós iremos passar, iremos sofrer, sofrer no sentido de o que fazemos iremos passar também por isso, porque faz parte das nossas experiências, faz parte do retorno, faz parte do investimento, ninguém investe 10 reais na bolsa de valores para ganhar 11 reais, não, deixa em casa, ninguém investe 10 para ganhar 100 mil, assim também na nossa vida, nossa existência, nós temos que investir mais em realmente em coisas que nos dão valor, coisas que quando desencarnarmos, ou quando houver o passamento, vai conosco, chegaremos ao, retornaremos ao mundo espiritual com esse bem, com esse valor, com essa força, com essa capacidade de sentir, de perceber e de entender a vida, não a vida material no corpo físico, que nos serve e é útil para o nosso crescimento, mas nesse mundo espiritual, ao qual nós estamos mais lá do que cá, é lá que nós temos que entender e interagir melhor e cada vez melhor, mas é aqui no corpo físico que nós nos aprimoramos pelo nosso estado evolutivo ainda que necessita dessas realizações, dessas situações materiais para nós darmos a matéria, a forma das nossas ideias, da nossa criatividade, mas à medida que vamos evoluirmos, não precisamos de matérias para elaborar coisas legais, coisas úteis, não, é através da nossa vibração, do nosso pensamento, quando nós fazemos aqui a prece ao final da reunião e falamos direciono o pensamento às pessoas queridas que não puderam vir aqui, que estão em casa, quando nós fazemos esse link de pensamento, nós estamos direcionando através da nossa vontade, da nossa intenção, fluidos, fluidos necessários para a recomposição e refazimento físico e psíquico das pessoas que nós amamos, que nós gostamos e às pessoas que desejamos que estejam bem, de saúde, bem entendidas, resolvidas na sua existência, seja que estejam com uma doença que já chegou a um ponto que na medicina não tem jeito, não tem jeito sim, o corpo físico, mas aquele espírito que está ali envolvido naquele momento, naquela circunstância daquele corpo, pode dali tirar daquela doença grandes resoluções para a sua existência espiritual, para o seu crescimento, e é essa percepção que nós temos que entender, é essa continuidade da vida, que nós temos que perceber cada vez mais e constante no nosso dia a dia, nos intervalos do trabalho, na hora do repouso, na hora do lazer, na hora das conexões que nós fazemos hoje em dia, essa dimensão que está presente em todos nós. Então, uma boa noite a todos, que possamos mais uma semana desenvolver a nossa capacidade de entender e fazer uma leitura cada vez mais clara do mundo, da nossa existência, caminhamos com mais segurança e com mais firmeza e sempre acreditando, todos nós somos filhos de Deus e Deus é a justiça, é a providência divina que está, que se abate a todos nós. Uma boa noite a todos.